Ele é daquele jeito mesmo do Big Brother, alegre, brincalhão, cheio de energia e de planos. Mas o que as pessoas ainda não sabem é o que nós vamos mostrar agora. Rafinha tem um esconderijo. É aqui nesse quartinho que ele e os amigos tocam o futuro. Eu ganhei uma guitarra de presente da minha mãe e aí em seguida eu e o Douglas começamos a fazer música, a ensaiar e conhecemos o Nando que começou a tocar bateria com a gente e escrever, fazer show. Aí agora o ano passado a gente conheceu o Fê que entrou na banda também para tocar baixo e a gente está levando assim, eu sempre acreditei, eu sempre achei que eu ia subir num palco, ia ter uma galera assistindo, cantando a música. Mas se alguém fosse contratar hoje a banda, qual seria, quanto seria o cachê? Então, antes a gente costumava cobrar um cachorro quente para cada um, um guaraná, uma cerveja, hoje já é três cachorros quentes, vale transporte, corte de cabelo.